Nos dias 28 e 29 de junho ocorre o primeiro Congresso Nacional de Direito Sindical da OAB. O evento vai ser realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Congresso será promovido pela Comissão de Direito Sindical da OAB-MG e pela Coordenação de Direito Sindical do Conselho Federal da Ordem. As inscrições podem ser feitas pelo site www.oab.org.br. O 8º Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça e o 10º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça serão realizados nos dias 27 a 29 de junho. Os eventos acontecem na Assembleia Legislativa do Ceará. Mais informações pelo telefone 85-3261-1111. Nos dias 28 e 29 de junho será realizado o 2º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho. O evento acontece em Campinas, São Paulo. As inscrições podem ser feitas pelo site www.trt15.jus.br.